E aí pessoal, vocês estão bem? Vamos lá puxar a capivara da Carol Abelha, eu não trabalho no Ibama não, mas a gente consegue aí capturar umas capivaras de vez em quando, certo? Então é a nova queridinha da turma aí, mais uma que rodou, fez um monte de coisa, não deu certo, e aí vamos vender curso pra macho, vamos vender curso pra homem, porque homem é fácil demais de enganar, homem é fácil demais de você simplesmente chegar lá e plantar uma ideiazinha na cabeça do cara, porque os caras são tão otários e idiotas que toda mulher se torna automaticamente foda por falar obviedades. E o Anderson me mandou umas paradas aqui no Instagram, deu uma puxadinha na capivara da moça, e tá aqui, já foi ativista, ativista política, então sempre tem as pautinhas lá, a cota pra mulher, o direito das mulheres, gostava dos dates do Tinder, né, aquela mulher com passado, e ela fala, passado importa, 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 é por isso que a gente tá aqui, né, sempre aquele negócio ali pra seduzir os caras, peitão quase de fora, batonzão vermelho, né, sempre aquele mesmo estilo ali, mas os otários vão lá, os otários dão espaço, os otários batem palma, né, pra pessoas que vão foder com eles mesmo no futuro, entendeu, com eles mesmo no futuro, você tem isso aqui, ó, né, admiradora da Anitta, cara, é complicado, né, é uma mulher que fala direito dos homens, é porque homem é isso, vende curso pra homem, né, e goste ou não de Anitta, todos têm que admitir que a mulher é inteligente, estrategista, além da persistência, admira o demais, ou seja, é aquela velha máxima, né, os sim justificam os meios, porque, bom, eu não vejo mostrar o cu, o rabo e polêmica na mídia como ser inteligente estrategista, é só uma maneira desesperada de chegar lá num país merda que favorece esse tipo de comportamento lixo, então assim, é muito assustador uma mulher que agora aí tá falando pra homens que passado de mulher importa, que mulher assim, mulher tal, você não se relaciona, e tá aqui batendo palma pra Anitta, né, 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 os fins justificam, os fins justificam os meios, bicho aqui, os fins justificam os meios, né, é um pouco complicado, mas vamos lá, né, os caras gostam de dar trela, os caras gostam de dar, né, e pra você, ó, homem é tão fácil de se enganar, que você pega um vídeo com um título desse, mas, Ítalo Massili encontrou a Red Pill e está destruindo o ego das mulheres, serve pra ter, Ítalo Massili? Eu já tô achando que pra ser Red Pill, você tem que ser no mínimo um sadomasoquista, não é possível, né, não é possível. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, pessoal, mas vamos lá, vamos ver primeiro esse aqui, não, vamos ver a hipergamia, vamos ver mulher inventando, mais uma mulher... O que você entende por a hipergamia? Uma mulher inventando o que é a hipergamia, porque ela é assim, ó, a hipergamia já foi explicada bastante pelos canais masculinistas, há vários anos isso aí vem sendo explicado, mas toda vez que chega uma mulher pra explicar o que é a hipergamia, aí elas mudam o sentido, e sempre é algo bom pra elas, né, vamos ver aqui a Carol Abelha, a nova musa aí, né, do gado Red Pill, né, porque isso é um fato, é uma coisa que raluga tá certa, Red Pill é gado, cara, eu nunca vi uns cabra que gostam de ser enganado tão facilmente, igual essa turma que se diz Red Pill, vamos lá. Hipergamia, qual que é a sua opinião? Olha, a hipergamia pra mim ela é fato. Já começa com obviedades, a hipergamia pra mim é fato, que você nem explicou, filha, tu nem sabe qual é a ideia do cara, tu não sabe nem qual é a ideia do teu público, tu já começa com a obviedade de uma pessoa que não sabe o que vai falar, olha, pra mim é fato, que porra de fato, cidadã, fala primeiro e depois a gente diz se é fato ou não é. A mulher ela busca proteção, ela busca segurança. Eu sabia, eu sabia que ela ia levar a hipergamia pra esse lado, eu sabia, não, veja bem, porque hipergamia a mulher busca proteção, a mulher busca não sei o que lá, a mulher... É sempre a coisinha positiva, é sempre. Então, vamos justificar a mulher interesseira, a mulher que não quebra o seu próprio ego, é aquilo que eu sempre falo nos vídeos. Galera, eu falo o tempo todo, mulher não se sacrifica por nada nessa vida, ela não quebra o próprio ego pra simplesmente ter autocontrole e tudo mais. É muito difícil pra mulher, então ela tudo, tudo que é algo que tem uma conotação negativa, negativa, porque assim, a hipergamia a gente pode partir de um ponto de naturalidade, mas tem um vídeo que eu refuto uma cidadã aí sobre hipergamia, eu não tô lembrado qual é, mas eu respondo até aquela... uma loirinha aí, uma Kathleen, Brandon, eu respondo ela acerca de hipergamia, ela e uma outra cidadã lá, uma coroa lá, acerca de hipergamia, e eu toco nessas questões aí, onde elas pegam uma explicação de hipergamia, que tipo, ah, mas a hipergamia antigamente... Que hipergamia antigamente? Tudo que a gente entende de hipergamia é autoconstruído socialmente falando. Quando você fala que a hipergamia é natural, mas natural em que sentido? Aí não, porque os homens da caverna... Calma aí, as mulheres lá naquela época procuravam dinheiro e tal, não, mas veja bem, a segurança hoje é dinheiro... Então não venha me dizer que hipergamia é natural, hipergamia é construído socialmente. É a mãe que diz lá, não, você só vai casar com um cara rico, é o pai, não, minha filha é princesinha, ela tem que casar com um pica das galáxias. Hipergamia não é natural. A ideia é natural, sim, da fêmea buscar um macho melhor. Isso, beleza. A ideia de que a hipergamia, ela explicando de um ponto de vista biológico, é a fêmea procurar o melhor macho do bando, beleza. Só que aqui não estamos falando de animal, e quando você traz a hipergamia para a explicação humana, aí sim é totalmente interesseiro. Qualquer mulher que defende hipergamia é interesseira, acabou. Se você vai avisar o cara que tem dinheiro e isso, quem disse para você que o cara que tem dinheiro te traz mais segurança? Ou seja, é o interesse de um dinheiro puramente, não na lógica hipergâmica, do ponto de vista biológico. Não é, não é. Porque do ponto de vista biológico, o macho mais forte, o macho mais forte, ele te representaria segurança. Então, em questão de força, tu iria para o pedreiro, porra. Não iria para o cara com um poche. Ah, caralho, não mete essa não, mano. Na moral. Porra, os caras nem sabem desmontar a porra de um argumento. Mas toma, olha, vamos lá. Por que eu estou curtindo? É mal costume, eu sempre... Porque, para mim, um exemplo, se eu ver o vídeo e eu clicar de novo, eu automaticamente me lembro do que eu curti, entendeu? Mas vamos lá. E isso é dos tempos primórdios, não é nenhuma novidade. Eu acabei de refutar ela, não vou explicar de novo, tá? Mas, enfim, tempos primórdios. Lá tinha dinheiro... Entende? Até se você parar para analisar os tempos passados, os casamentos, as nossas vozes, por exemplo, que aquelas, a maioria das pessoas que hoje têm 80 anos, que elas foram donas de casa. E o marido, provedor. Cara, o que tem a ver com hipergamia isso aí? Eu garanto que tua avó não tinha como escolher um ricão. Eu garanto, mas vamos lá. A maioria dos casamentos que a gente tem das nossas avós, eu digo dos meus pais... Ela está falando papel de Gina. Você já saiu do que é hipergamia. A mulher não sabe o que é. Bom, mas... É recente, né? Não tive avó. Mas é assim que funcionava. E, na prática, a mulher, ela busca um homem que é melhor do que ela. Minha mãe sempre me falava... Qualquer homem é melhor do que qualquer mulher. Não faz sentido essa explicação? Frase que é muito massiva na minha cabeça. Ela falava... Minha filha, quando você for casar... Inventou a frase de mãe e já sabe estar mentindo, né? De vó. Igual ou melhor que você. Minha mãe sempre me dizia isso. E você vê... Um homem igual a você. Essa frase resume a hipergamia, né? De fato. O cara que seja... Ou seja... É, então, a hipergamia é algo social. É algo social. Não tem que colocar como algo biológico. Essa hipergamia, a qual a gente fica explicando, conversando, é algo social. Sua mãe falou, só procura um cara melhor. Ela não falou igual, não. Ela falou melhor. Tenho certeza. Se falou. Eu acho que não falou. Melhor do que você. É isso que a mulher busca. A mulher não vai querer um cara que é menos do que ela, assim como o homem também não vai querer... Qualquer menos do que a mulher, cara. Qualquer cara, qualquer cara. Por mais normal que seja, é mais. Mas não é isso que faz você se interessar pelo cara. No geral, na maioria dos casos, não. É o cara ter muito. É dinheiro. Não é o cara ser mais forte. Não é ser mais alto. É dinheiro. É condições. É interesse. É uma mulher que é mais que ele. Isso é broxante. Não tenho como contestar isso. É broxante. O que você acha de muitas mulheres que são mais velhas, que dizem que quando o cara... O que é mais que... Você concorda com todo mundo. Para parecer bonitinho, você concorda com todo mundo. O cara quer menos do que ela. Assim como o homem também não vai querer uma mulher. O que é mais que ele? Isso é broxante. Não tenho como contestar isso. do que o homem. Só em questão financeira. Só isso. É broxante. O que você acha de muitas mulheres que são mais velhas, que dizem que quando o cara não está interessado nela, porque existe uma parada, sei lá, patriarcal às vezes, de que o homem se sente inseguro, porque ele quer dominar a mais jovem, por isso que ele se interessa, porque ele quer menina burra, não sei o quê. E aí ela não é interessante, porque ela é independente, muito forte, e ele se sente intimidado. Cara, tem um fundinho de verdade. Caralho, velho. Vocês têm que tomar no rubi. Toda vez que vocês chamam a mulher, e aí vocês têm que sentar em uma cadeira de piroga, porque vocês são tudo... Nessa situação, obviamente. Existem homens que são inseguros, sim. Que inseguro... Caralho, a mulher vai meter, mulher de passado forte, a mulher rodada do caralho, depois ela vai falar de vídeo que... Ah, a mulher rodada com o passado, o passado não pode ser desconsiderado. Eu quero que ela me explique o que é essa mulher forte aí. Eu quero que ela me explique. Existem homens que não conseguiriam lidar com mulheres que têm mais do que ele, porque são inseguros, sim. Caralho, ninguém está... Não é isso que o cara está perguntando. Não, e outra, não é que o cara não consegue lidar com a mulher que ganha mais do que ele, não. Não é insegurança, não é porque a mulher humilha. Mulher humilha o homem. Se a mulher ganhar mais do que o cara, se o cara ficar desempregado, a mulher humilha. Não é questão de o cara inseguro. Mulher humilha a mulher que ganha mais do que o homem. Ela faz questão de humilhar. Essa é a realidade. Porém, existe a questão da masculinidade. Por exemplo, eu não me colocaria em uma situação onde eu sei que eu vou me sentir desconfortável. Qual é a situação onde eu me sentiria desconfortável, por exemplo? Um cara onde eu tenho que pagar as contas dele. É dando aquela lacradinha de conservadora da direita, né? Mas se o cara tentar dizer assim, não, você não pode fazer. Não, meu dinheiro é meu. Você não manda em mim. Eu me sentiria numa situação desconfortável. Então eu não vou me colocar nessa situação, porque isso iria me fazer sentir péssimo. Eu ia virar mãe do cara, o raçamento não ia dar certo. Ainda mais eu, que tenho a energia masculina alta, não sou empoderada. Energia masculina alta. Tá chupando muito grelo, né? Deve ser isso. Mulher com energia masculina alta. Cara, tu já vê que a mulher não presta pra casar. Já tá ruim hoje. Mas essa em particular, falando essas merdas aí, tu já vê que ela não... Se falar submissão perto dela, ela se transforma. Vira a minha Winters do Resident Evil 7. Fica encapetada. Empoderada, não quero ser empoderada. Não, não é não. Você é uma das mais. Pode ter certeza. Você ia mandar no cara? Hã? Você ia mandar nele? Não, jamais. Mandar. A mulher tá me metendo. Energia masculina alta. Não, não quero mandar no homem. Caralho. Isso aí deve praticar... Como é? Sadomasoquismo. Se brincar. É homem? Não. Não é nem a minha cara. Sabe que o sonho do Beto é a mulher que manda nele, né? Sim, com certeza. Então, por isso que eu falo. Tem homens realmente que são inseguros, porque... Tem cara que quer isso. Tem homens que são inseguros. E os homens que são inseguros, por exemplo, o cara que tem dinheiro... Tá, mas o cara inseguro é o Beto, que é o cara que a mulher quer mandar. Mas o que foi falado aí é do cara que não quer casar com a mulher que tem dinheiro. Você falou que esse cara é inseguro, mulher que tenha mais dinheiro. Ou mulher que quer... Ou o cara que quer uma mulher nova, é o cara inseguro. Mas que tipo de argumento maluco que não dá pra entender que ela muda de acordo com o que ela tá falando, velho? Não, mas... Nossa, super inteligente. Meu Deus do céu. Eu desconfio da inteligência de todos vocês que acham uma porra dessa inteligente. Mas enfim. ...que é inseguro. Como é que ele age? Ele... A única maneira que ele tem pra pegar mulher é através do que ele tem. Do status social, do dinheiro... Caralho, mas a mulher só quer homem assim, porra. Por que que essa mulher tá falando, velho? Porque ele tem porra. Porque é inseguro. Para no porte, na porta do restaurante. Ah, o cara que tem dinheiro e pega mulher é inseguro. Essa mulher o que é foda? Caralho, mas que negócio sem lógica. Então, o que que ela ensina na porra do curso dela pra homem? Ele não tem outra maneira dele conseguir pegar mulher porque ele não tem outros atributos. Ele não tratou o intelecto dele. O cara não tem bagagem. O cara não tem conhecimento. O cara não tem argumento. O cara não sabe se comunicar com uma mulher. Ah, pegar com doce. Não, paga mesmo. No final das contas, vocês querem tudo pago mesmo. Vira prostituta. Ele simplesmente tem o quê? Dinheiro. E por quê? Porque ele é inseguro. Mas tem muito cara... O cara tem dinheiro porque é inseguro. Mano, qual é a lógica? Ah, então deve ser por isso que eu sou pobre e fudido, né? Porque eu não tenho insegurança nenhuma na vida. Mano, qual é a... Cara, qual é a lógica? Os caras ficam ouvindo essa merda e não falam nada. Qual é a lógica do que essa mulher tá falando? O cara tem dinheiro pra pegar a mulher porque é inseguro. Que merda é essa, velho? Aí ela fala que não se relacionaria com um cara comendo dinheiro que ela... Mano... Ah, meu Deus do céu. Com dinheiro assim? Não, na moral, cara. Esses caras são muito animais, velho. É esse padrão aí que você... Não, não é ela que é burra, não, pessoal. Não é ela que é burra. Não é ela que é idiota, imbecil. É esses caras que param pra ouvir uma mulher dessa. Que botam ela lá em cima. Ela tá fazendo o papel dela. Que é farmagado. Entendeu? É o papel dela, farmagado. Não é assim de segurança? Muitos de insegurança, muitos. Aquele cara que fala, só fala do que ele tem, é tão pobre, tão pobre do que ele tem. Eu não consigo imaginar. É... Tá bom. Essa cara, o Abelha, a Bia Pio, foram uma das melhores convites. Rafael S, você é burro, seu animal. Verdadeiras mulheres de valor. Mulheres de valor. Puta que pariu, mano. A régua dos caras tá muito. Depois dessa entrevista, Miguel Saitama e Júnior Sidão podem dormir em paz, porque agora sim descobriram o verdadeiro profano feminino. Deseja apenas por homens destacado que seja líder, e não um homem bonzinho, liso, e buscando a mãe mesmo, sendo shapeada. É, Waldo, mas ela se contradizeu em vários momentos, falando do cara com dinheiro, sem dinheiro, da hipergamia, com hipergamia. Não dá pra ir comer e bagunçar isso aí. Isso é um alerta para os manés que, ao invés de serem protagonistas e fazer a diferença, ficam bajulando mulher na internet. Parabéns. Um sensato aqui. Deve ter outros. Perfeito resumo da verdade. Tão jovem, tão especial e muito inteligente. Uda Dantas. Ah, velho, você que é Uda. Deus continua lhe abençoando sempre. Você arrasa. Ela só falou a realidade, rapaziada. É, do que você dá pra entender das contradições dela, né? Uma mulher atrás de Zé Droguinha e na porta de penitenciária buscando o homem melhor do que ela. Provedor ambicioso, sensível, divertido a atenciões e que adem suas necessidades. Uma sociedade aí que tem como ser melhor somente porque tem bens materiais. Claro que está fadada ao fracasso. Blackp é foda. O amor nunca desistiu. As mulheres buscam o dinheiro do homem. Van tá lá no canal, né? Eu sei que tá lá. Bill Gates também já comentou lá no canal. Ou seja, amor não existe. O que sempre existiu é o tiktar e conveniência. Pois é. Tá lá também. Ah, tem esse cara aqui. São inscritos no canal. Mais algum inscrito aqui? Deve ter aqui, mas porque é muita gente. É, cara de nojo mesmo. Que puta que pariu, mano. Bobagem, casei com uma mulher que gosta e ponto. Você é homem e seu animal. A gente tá falando de mulher, porra. A velha, a velha, a balzaca. Ele deve estar trocando em vários nerds. Tá, beleza. A gente já assistiu essa merda aqui. Vamos ver isso aqui agora. Evite se envolver com esse tipo de... Vamos ver. Se ela vai contradizer um vídeo com o outro. Calma aí. Cara, ou vocês são uns derrotados, ou vocês são vitoriosos, cara. Vocês correm... O homem que destruíram o Edip no Brasil tá aqui, né? O homem que destruíram o Edip no Brasil tá aqui, né? Onde você quer tá? É o outro. É, é só a gente... Só o vendedor de... Traz pra gente aí, por gentileza, você falou em Redflags, algumas bandeiras vermelhas pro cara perceber, na sua opinião, pra não se relacionar e assim por diante. Pra falar dela mesmo? Ativista política, fica caçando homem no Tinder, né? Abriu várias empresas, mas me parece não ter dado certo. Não é demérito, mas, né? Ela agora tá aqui, ó. Psicanalista. Mas não foi esse curso aqui... Não foi... Deixa eu... Não foi esse curso aqui de 12 meses na internet, não, né? Porque agora é fácil ser psicanalista, né? Então isso aqui não me impressiona, tá bom? E ela só... A mãe solteira ou a mulher em... Mulher em modo geral. A mulher no modo geral. É, em modo geral. Cara, mulher descontrolada emocionalmente. Você tem cara. É uma coisa muito fácil de identificar e muitos homens ignoram, porque acham que aí ela vai mudar ou porque ela gosta dele, tá sendo ciumenta obsessivamente, porque tá apaixonadinha. E não é. Tem muita mulher descontrolada emocionalmente e você consegue perceber no tanto que ela reclama, se você demora a responder uma mensagem, o tanto que ela fala com você de forma... Óbviedades, óbviedades. Será que eu tenho que ser mais óbvio pra crescer? Será que é isso? Repetitiva, as coisinhas que ela vai reclamando... Rapaz, essa inteligência magnética tá precisando atrair mais inteligência, porque os caras tão um pouco ruim, véi. ...se uma mulher... Nossa, você tá seguindo fulana no Instagram. Cara, uma mulher que tem tempo pra ficar olhando. O cara que ela nem tem um relacionamento. Quem é que ela tá seguindo... O cara tá seguindo, deixando de seguir. É uma mulher que tem muito tempo livre na vida, que não tem o que fazer. E que tem, com certeza, problemas emocionais. Porque, assim, eu, particularmente, eu fico impressionada com mulheres que fazem perfil fake, vai ficar olhando os perfis das mulheres que o cara que ela tá afim segue. E buscar macho no Tinder, conta? Tem muitas coisas que tem que observar. Eu tenho um paciente que ele trouxe pra mim uma situação uma vez, de que ele tava conhecendo uma mulher, e a mulher chegou pra ele, printou o Instagram de um salão de beleza que ele seguiu, e foi perguntar pra ele quem é a dona desse salão de beleza? Cara, isso é uma coisa absurda. Às vezes não, pô. Por que o cara seguiu o salão de beleza? Tô zoando. De flag altíssimo, que é uma mulher que faz uma coisa dessa, claramente vai te trazer problemas de relacionamento. É o caso de, se a mulher fizer isso, você corta ela fora. Com certeza, porque, assim, o que é que muitos... Tão fácil. Muitas pessoas pensam, não, isso é bonitinho, fofinho, não, se ela tá com ciúme de mim, não é isso, cara, a mulher é surtada. É uma mulher trouxa mesmo. Entende? A mulher é surtada mesmo, e tem muitas mulheres surtadas, sabe? Tem muitas mulheres que são neuróticas, essa é a palavra. A mulher que ela demonstra ser neurótica. O que é a mulher neurótica? É a mulher que, tudo ela vê um probleminha, tudo ela... Você vê, pessoal, que, quando eu trago os problemas aqui de relacionamento de casal aqui pro canal, pra explicar pra vocês, eu trago coisas íntimas, eu trago coisas que acontecem no dia a dia do casal. Porra, esse pessoal é tão imbecil, é tão escroto, e assim, e pega o otário, que vai falar do que tá óbvio na internet, essas besteiras de internet. Meu irmão, o problema do relacionamento com mulheres hoje é o seu dia a dia, é a chatice do dia a dia. É o inferno que a mulher faz da sua vida no seu dia a dia. Esquece rede social. Você vê que elas nunca vão falar disso. Você sabe por que nenhuma mulher fala do íntimo do casal, do dia a dia, do acordar? Você sabe por que elas não falam? Porque todas, todas são assim. Em algum grau são. Dificilmente uma mulher se controla. Eu digo pra vocês, 99,9% das mulheres causam problemas picuinhas, imbecis dentro do relacionamento, e que perduram por anos. E o casamento não acaba porque o cara, simplesmente, ele se acomoda com a situação. Isso aí, elas não vão falar. Implicância. A mulher, ela é ótima e arruma problemas. A gente tem esse lado. Eu falo que eu me enquadro nisso. Às vezes a mulher, ela vai criando problemas na cabeça dela e ela acredita. É isso. Pela mãe falou uma coisa óbvia aqui agora. Eu me enquadro. Todas as mulheres causam picuinhas, imbecis. Aquele problema, aquela situação é realmente verdade. Então assim, tem uma amiga minha que ela fala de hétero. para a sua informação, a imbecis continua bem. Eu não tenho que nem uma filha caindo desse. Ainda tenho a mesma força de sempre. Não é bom. Não esteja aparecendo aí, sei lá, de repente a televisão ficou alta. Eu vou brincar porque você está estressada. Eu falei, eu queria um negócio aqui na minha cabeça, acreditei, estou estressada hoje. Eu falo isso brincando muitas vezes, mas é verdade. A mulher tem, o imaginário da mulher é absurdo. A gente tem uma imaginação maravilhosa para pensar em certas coisas. Eu vou... Maravilhosa. Você está fazendo perturbo do dia do cara, enche a porra do saco, cria situações só para encher o saco do cara. É imaginário, bom, sei lá, maravilhoso. Ah, vai se fuder, porra. Está brincando em coisa séria. Tem uma historinha aqui que contextualiza muito essa situação. É uma historinha que eu... Eu não sei se seria uma parábola, eu li essa história. Historinha é mentira, tá? Historinha vulgo, é mentira. Eu vejo na internet há muitos anos, não lembro quem foi escrever, mas enfim, como é que diria a historinha? O cara, ele era casado e viajou. E ele perdeu a aliança, a aliança dele caiu no bueiro, de verdade mesmo. Ele pegou a aliança, sim. É historinha, é parábola, é mentirinha, é o quê? E a aliança caiu dele no bueiro e ele não conseguiu... Você não precisa falar, não, é verdade mesmo. Não, você não está contando uma história, porra. A narrativa é essa. Se tu falou que a aliança do cara caiu no banheiro, no bueiro, pronto, já foi. Não precisa falar que é verdade. Você está contando uma história. Caralho. Pegar a aliança e ele voltou para casa. E aí ele vê o caminho todo. pensando, caraca, e agora o que eu vou dizer para a minha mulher? Como é que eu vou contar com a minha opinião? Ele, ah, eu vou falar a verdade. Aí, beleza, ele chegou em casa e não falou nada. A mulher sentiu o fato e perguntou, cadê a sua aliança? E aí ele falou, perdi, caiu no bueiro. Ela, mentira, seu cachorro, você não perdeu nada no bueiro, você estava... Não é historinha, né? Acontece com todo mundo isso aí. Com outra, que não sei o quê, fala a verdade, eu vou me separar e fechando o conceito, esquece a separar e tudo. Fala a verdade. Aí ele falou, mas, meu amor, eu estou falando a verdade. A minha aliança cai no bueiro. Esse cara chama... Tô ligado que tem inscrito aqui no canal que chama a mulher de meu amor. Vocês são fodas, viu, velho? Mentira sua, você é uma mentira sua. Ela insistiu tanto que ela mentira e falou assim, tá, beleza. Então, foi o seguinte, eu fui numa festa, tirei a aliança para dizer que era solteiro e perdi. Ela, tá bom. Eu já falava, você tá comendo puta na rua. Pronto, já resolve o problema. Bom, vou te perdoar porque você me falou a verdade. Isso acontece muito. O cara cansou de discutir, daí ele fala, ele cede às acusações. Mas por quê? Porque a mulher quer ouvir. Você tem razão. Por quê? Exatamente. Por quê? Porque ela criou a história na cabeça dela e ela acredita realmente que aquela é a realidade. Então, pra ela, achar que o homem tá fazendo o que ela pensa seria mais, assim, confortável do que a realidade das coisas. Tá no controle? Isso, porque a mulher não quer acreditar, de fato, na verdade. E, às vezes, o homem, ele tá falando a verdade, mas a mulher, ela acredita no que ela criou na cabeça dela. É por isso. Não, a mulher gosta de emoção e ela cria essas coisas pra se sentir viva. Entendeu? E se entra a questão do controle, de ela, tipo assim, eu quero que ele seja o que eu quero. Né? Mas entra aquela questão da neura, do medo de perder o cara. Entendeu? Então, ela quer saber do que tá acontecendo, mesmo que seja ruim. Cara, é muita confusão mental, tá? Mas é. Maluca, velho. É por isso que a comunicação é importante. Entende? Então, a mulher que ela é muito controladora, é uma red flag altíssima. A mulher que ela quer mandar em tudo. Não, não é não. Seu batom vermelho é um red flag, imagina o resto. Puta que pariu. Cara, que mulher fraca, hein? Não, sou mais marivabo, cara. Marivabo é muito melhor do que ela. Nossa, mas não... Rapaz, mas não tem como... Até a feminista lá é melhor do que ela em argumentação. E, pessoal, pelo amor de Deus, eu vi que uma galera comentou no vídeo da feminista de cabelo rosa lá com parada de cyberpunk na cara. Tipo assim, não, Gideon, porque ela... Caralho, eu sei que é um lixo, cara. Pelo amor de Deus, vocês pegaram o vídeo ali. Vocês viram que eu nem consegui finalizar o vídeo porque chegou uma pessoa aqui e eu tive que parar o vídeo que eu ia dar minhas conclusões e não dei. É claro que aquela porra você não pode confiar em mulher. Falando de assunto masculinista, ainda mais a mulher se declara feminista conciliadora, porra. Porra, daquele jeito ali, pelo amor de Deus. Mas é esses caras que levantam essas figuras aí, entendeu? Mas enfim. Cara, fraca, né? Fraca. Cara, a abelha é muito fraca. Pensei que, sei lá. Ela conseguiu fazer uma explicação pior do que qualquer uma outra que eu já vi acerca de... Como é? Da hipergamia. E de novo, sempre aquela coisa que a hipergamia é uma coisa boa. Não, não é. A hipergamia é uma construção social. Entendeu? Ponto. Nunca vai ser aquela questão biológica de o macho mais forte. Não vai ser. É, sim, aquela ideia do interesse. A hipergamia da mulher hoje é algo totalmente interesseira acerca dos bens materiais que o cara pode proporcionar aí a ela, né? Tá aqui a cidadã. Isso já mostra que ela tá interessada. E você pode ver que é mulher falando mal de mulher pra agradar macho pra vender coxinho, cara. Simples. Só que as coisas tão móveis, tão lógicas, que o cara vê todo dia, mas, sei lá, o cara... Ah, meu Deus, é uma mulher falando. Ah, dois peitos falando. Meu Deus. Eu vou parar pra ouvir. Mas, enfim. Então é isso aí, pessoal. Lembrando que... Ah, tá. Valeu aí, Júlio e Davi, pelas últimas doações aí no canal. Meu muito obrigado. Lembrando que quem quiser dar o rosto no canal, tá aí nossa chave fixa na descrição. E, pessoal, parem de ser enganados. Pelo amor de Deus, cara. Tipo assim, sei lá, se a pessoa fosse muito inteligente fora da curva, mas, porra, velho, isso é muito ruim. É muito ruim a argumentação. Mas vamos lá.